Salve, salve, galera do PC Master Race! Fabrício aqui para mais um vídeo do canal Checkpoint. Hoje tem review de lançamento mundial da RTX 3060. Vem comigo! Como eu disse, hoje nós vamos fazer a análise do primeiro review brasileiro da RTX 3060, fabricada pela Galaxy modelo One Click PLC. Inclusive, essa placa aqui recebe o selo de Certificação de Qualidade e Performance da Teclab. Meus agradecimentos à Galaxy por ter cedido essa amostra para a gente e ao pessoal do Teclab. Os caras lá manjam muito e são eles que nos ajudam com o conteúdo técnico para a gente aplicar aqui nos nossos vídeos. Se você ainda não conhece o canal deles, entra lá no YouTube e pesquise por Teclab. Se inscreva e acompanhe o conteúdo dos caras. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Bora para a análise? Começando pelo aspecto visual, essa placa é idêntica à RTX 3060 Ti, que fizemos a análise aqui no canal há pouquíssimo tempo. Ou seja, aspecto discreto, totalmente em preto, texturas que imitam fibra de carbono e uma grade do tipo colmeia que ocupa praticamente 40% do backplate. O sistema de refrigeração dela também é o mesmo da 3060 Ti. E se essa solução térmica já era monstruosa na 3060 Ti, imagine só na 3060. Tem poder ali de sobra para a tronca de calor. Ele consegue temperaturas extremamente baixas para uma placa com TDP de 170 watts. Nessa placa de vídeo com temperatura ambiente a 27 graus Celsius, a placa rodou confortavelmente a 62 graus, rodando os jogos mais pesados e na maior resolução. No mais, você já sabe, dissipador de calor fabricado em alumínio, pickpipes e base em cobre e acabamento mitelado. Sistema Dual Fun, tecnologia NVIDIA Fun Stop, que mantém as ventoinhas girando somente quando é exigido. Ventoinhas de 90mm alimentadas individualmente e um backplate vazado para a máxima troca de calor. A GeForce RTX 3060, assim como sua irmã mais velha, possui quatro saídas de vídeo. São três DisplayPort 1.4 e uma HDMI 2.1 todas alinhadas. O conector de alimentação PCI Express utilizado é o de oito pinos, presente na maioria das fontes de alimentação da atualidade. Vamos falar agora de algumas das suas especificações. Projetada com foco em resolução Full HD a 60 quadros por segundo, a RTX 3060 utiliza a arquitetura Ampere e possui 3.584 CUDA Cores. São 1.280 CUDA Cores a menos que o modelo 3060 Ti. Tem 112 Tensor Cores de 3ª geração, 28 RT Cores de 2ª geração, Clock Boost de 1.777 MHz e 12 GB de memória GDDR6 de 192 bits. Mentre as tecnologias suportadas temos a DLSS 2.0, Ray Tracing, compatibilidade com a NVIDIA Broadcast, que inclusive tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui um card e um link para este vídeo aqui na descrição. Recomendo muito que você assiste. Falando de Clock da GPU, a 3060 tem uma capacidade de overclock incrível. Não é à toa que leva o selo de qualidade e performance da Tech Lab. Apesar de ter o Clock Boost de 1.777 MHz informado pela própria NVIDIA, a RTX 3060 da Galaxy opera um Clock muito maior do que isso e de maneira totalmente automática. Em nossos testes com jogos, o Clock chegou a 1.935 MHz. Isso é sensacional. Para você ter uma ideia de ganho de desempenho em 1080p, por exemplo, conseguimos a pontuação de 12.933 pontos no teste TimeSpy do 3DMark, com processador Intel Core i5-9600K e 16 GB de RAM DDR4. Com um overclock simples e manual de 250 MHz na GPU, através do MSI Afterbunner, conseguimos 14.284 pontos. O Clock chegou a 2.182 MHz. Isso tudo em condições normais de uso, dentro do gabinete fechado e sem um ambiente controlado por ar-condicionado. A performance da RTX 3060 é 30% superior à sua antecessora 2060. E para ser um pouquinho mais preciso, ela é praticamente idêntica à performance a uma RTX 2070. Testamos a RTX 3060 da Galaxy em diversos jogos e eu vou mostrar para vocês alguns dos resultados que tivemos. Teste completo com todos os jogos e em diferentes resoluções, vocês vão poder conferir clicando aqui no card ou no link da descrição do vídeo. Mas antes eu preciso mencionar que capturei os testes diretamente do computador, onde a performance fica geralmente 5 quadros por segundo abaixo do normal. Então some 5 quadros aos resultados semais, ok? Outro detalhe que eu não posso esquecer de falar para vocês é referente ao Dragon, que é a versão para reviewers disponibilizado antes do lançamento da RTX 3060. Por alguma razão que eu não conheço, o software de monitoramento às vezes não conseguia fazer a leitura correta do 1% low. Mas isso não nos impediu de fazer a média de quadros por segundo e trazer aqui para vocês. Provavelmente o desempenho ruim no jogo Red Dead Redemption 2 também seja em função desse driver prematuro. De qualquer forma, o novo driver deverá estar aí disponível em poucos dias. Os testes foram feitos com o processador Intel Core i5-9600K em estoque e 16 GB de memória DDR4 a 3200 MHz. Na nossa metodologia de testes, colocamos todos os jogos nas máximas configurações disponíveis, incluindo recursos que quem precisa deixar habilitado. Isso é necessário para a gente ter algum número de parâmetros, ok? Estas são as medias de quadros por segundo. Em resolução Full HD, Forza Motorsports teve 127,6 quadros por segundo. Em Battlefield 1, 124 quadros. Em Doom Eternal, tivemos 178 quadros. Em Death Stranding, tivemos 111 quadros. Esses são apenas alguns dos resultados que tivemos aqui. Se você quiser ver um teste completo com todos os jogos testados, com diferentes resoluções, eu também vou deixar aqui para o seu link, ok? Bom, como você pode ver aí no gráfico, jogar em quadro de HD até mesmo em 4K não foi problema algum com essa placa. Para você que está acostumado a jogar no PC Master Race, você sabe que alguns recursos gráficos dos jogos, às vezes nem precisam estar habilitados, mas eles têm um grande peso em performance. Então basta você configurar e reduzir alguns efeitos lá do jogo que não fazem muita diferença visual e você vai ter um desempenho incrível. Testamos também o DLCS 2.0 com a RTX 3060 da Galaxy. E o jogo, como sempre, vai ser o Death Stranding. Sem o recurso ativado e com resolução nativa com tudo no máximo, o jogo rodou a 48 quadros por segundo em média. Agora, quando ativamos o DLCS 2.0 em modo performance, a placa alcança 100 quadros por segundo em 4K, sem comprometer a qualidade gráfica. Demais, né? O NVIDIA tem um preço sugerido de US$ 329 para os modelos mais básicos da RTX 3060. Modelos com sistemas de refrigeração mais robustos tendem a ser mais caros, principalmente neste momento delicado do mercado. É importante citar que a RTX 3060 já vem com a implementação no driver e no firmware do BIOS para reduzir pela metade o desempenho da placa para uso e mineração. Esta é uma iniciativa anti-mineração da NVIDIA a fim de garantir a disponibilidade das RTX 3060 nas lojas para os consumidores finais e buscam jogos com alto desempenho. Seguindo a tendência da fabricante, a RTX 3060 da Galaxy em seu modelo mais simples, preza pela qualidade dos seus componentes, seu sistema de refrigeração e sua capacidade de overclock. O custo-benefício da RTX 3060 é incrivelmente satisfatório, principalmente se você considerar a quantidade de VRAM de 12GB, aliada aos recursos como o DSS 2.0 e o Ray Tracing. E aí, gostou do vídeo? Deixa pra gente aqui o seu like e o seu comentário avisando o que você mais gostou, ok? Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Assim você ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que tiveram curiosidade de vê-lo assim como você. Eu vou ficando por aqui e deixo aquele grande abraço. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho